Opa, vamos fazer um test drive aqui no veículo fabricado pelo Júnior de Eufrazio aqui em Parelhas. Vamos fazer um test drive, ver como é que é né Júnior? Vamos lá? Como é que tu vai engatar lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que tem táxis? Táx 50 cilindrados. Caralho, bom dia! Música 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 Música